Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Pô, eu carreguei vocês e vou ter minha foto ligada ainda, mano. Ah, não. Que isso aí, mano. De esse jeito, o nenê sai machucado. De esse jeito machucado. Mostra de novo pra quem não viu, quem travou a net aí, ó. Manda de novo, mas... Pra quem travou a net aí, ó. Eu vou colocar até com zoom pra vocês verem melhor aqui, ó. Imagina isso aqui de plano de fundo do seu celular, isso aqui. De plano de fundo do seu celular. Aparecendo o Khabib. Que é outra? L1. Que é outra? Ô, Magal, eu vou passar, hein. Faltar só mais três, hein. Que é outra? Que é outra? Isso aqui não é um chimpanzé, rapaz. Isso aqui é um macaco Tite, um macaco da Amazônia. Que está sob risco de extinção. Eu, particularmente, achei que esse macaco tá... Bem mais bonito do que eu, sem cabelo, como já foi falado por aí. Então, eu, a partir de agora, só vou fazer live com... Com a caricatura aqui do macaco Tite. Eu não apareço mais em live. Ele gosta de um CT. Nossa, beitou pro Ray. Olharam o Ray. Mano, não beitou nada, velho. Aí chega o homem aí, com o dizer, ó. Humilhado, velho. Humilhado, velho. Nossa, olha o Maiden, o que ele fez, velho. Que isso? Ele podia... Voltou e dá... Nossa Senhora, ele matou todo mundo, velho. E AC4, dá pra explodir. Olha aí, 1x1. Olha o Yuri. 3 kills pra ele. No final. Você tá mudado. Eu tô acompanhando sim, pô. Tá no time do Felpeira. Olha lá. Viu? Valorizo muito, valorizo muito. Meus next teammates. É isso. Aqui não são poucos, tá vendo? É bom. Se eu começar... Vai deixar o Brasil inteiro machucar. Pra encher o ônibus. Cada um que sai, eu machuco um bebê. A janelinha. Caiu o Ren. Deixou o Falig com 5. Gold Cera pega o primeiro. Ó, ó, ó. É pra isso que você paga a internet, né, brasileirinho? JW Golden. Ixi, é só o JW, mano. Aí, ó. Tá aí um round duro pro JW, velho. Esses caras do C&S costumam vir, ó. Tudo juntinho, ó. Tudo juntinho. Ó, ó, JW. JW, velho. Que beleza, velho. Vem tudo juntinho pra ele, ó. Ah, que beleza, né, gente? Vamos, 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 vamos. Ai, 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 pai, ai, que lindo, ai, 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 ai. Ai, chama, 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 pai. Chama, 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 chama. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai. Puta vez. Vou ver se não vai vir mercado. Nossa! Nossa, que que é... Agora é sistema de hack. Fala que eu tava sem net, é isso, mano. Tô... Tô... Meu monitor caiu na minha boca quase mano, olha na live. Tá demorando pra carregar, p***. Tô falando, eu tô falando. Sonha comigo, brasileirinho. Sonha comigo, p***. Sonha comigo, crimson crimono, velho. Eu tô falando, é uma decisão, velho. É uma decisão. Tá aí, ó. Que sensação gostosa, brasileirinho. Tá aí, ó. Tá aí, eu tô falando, velho. É uma decisão. Eu falei, vamos até o final, velho. Luva vermelhinha safada da Astralis. Você falou o que você falou, tio? Ah, eu falei o que eu falei. Eu falei mesmo que você é um velho do c***. Eu deveria aposentar, entendeu? Mais nada. Eu menti? Pode ser. Quando você achar o jogador melhor que eu colocar no meu lugar, fica a vontade. Ô, Boltz, tá podendo viajar? Opa. Ah, por hora, né? Não tá podendo, não? Tô, nada. Ah, nem se pudesse, velho. Valeu. Que isso. Eu tô zoando, assim, machuca o nenê. Eu tô zoando. Machuca o nenê, velho. Machuca o nenê demais. Tô quieta. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Bateu caverna. Vai ruxar aqui, digo. Mira comigo, desgra... Ô, meu Deus do céu. Vai ter, vai ter palácio. Melhor sair do serve, que eu sei que tô sozinho. Ô, toques que falem. Quer dizer, falar, você tá mentindo. Você não pintou, você não descoloriu, você não fez todo o procedimento. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã pra fazer isso aqui, ó. Pra cumprir minha promessa. Pô, Miguel, vê se ganha uma. Pô, Miguel, e presta atenção no que você faz. Você se entregou vários rounds. Vocês entregaram vários rounds. Vocês entregaram. Não era pra mim estar assim. O problema não é o taco, não é o ferro. O problema é o cacerato. O problema é o outro time, que tá bom demais. A MBR tem que aprender que... Aprender a perder. Não adianta ficar trocando o jogador, pô. O problema é o cacerato. O problema é o Yuri. O problema é os outros times que cresceram. Os outros times tá muito bons. Quer melhorar a MBR? Quer melhorar a MBR? Tira o cacerato da fúria. Aí, talvez a gente ganhe. Pô, cacerato, joga um pouco menos, pô. Você tá demais. Aí o cara fica... Nóis, velho. Tem que raspar a careca pra sair tudo. Ah, eu não sei o que eu faço mais. Ah, você não descoloriu, não? Não, não descoloriu? Aqui eu descoloriu. Dá pé aqui, dá pé aqui. O cara tá fazendo top em cima. Aqui, mano. Não, amiga, ali pra frente. Não, eu tô falando pra Carol, mano. Que ela tá meio... Não sei da onde, velho. Gal, quando você acha que a MBR vai aceitar que só o AVE pode salvar o time. Então... Cara, essa é uma aceitação, às vezes, um pouco dura, velho. Fala, Gal. Olha o Lucas, olha o Lucas. Pera, tio. Pera, pera. Eu tinha essa comunicação, mas... Você não conhece? Nossa, velho. Ah, isso é estranho. Dá no meio, tá? Pega. 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 sr zé os senhores são muito curiosos é f X, Forget Explosed, 22 na régua, 6 mundial, 4 pan-americano, 938 campeonatos no interior, 2 BBB, 4 banheiras do Gugu, 90 de férias com o ex, 18 copas pistão, 8 soletrando, 4 testes de DNA do ratinho, esquece estourado NTC, sou gay. Faltou os dois, campeonato de racha na Imigrantes que ele adicionou ontem aí ao currículo. Já da ensaiada, o Henrique erra o primeiro tiro. Que? Ah! Aparentemente... Né, Tarim? Tá com sininho e ganhando sim, vamos ver. Ah, Henrique, do céu! Nossa, que isso, Tarim? Nossa, Tarim, do céu. Opa, raso, raso, tá, tá, tá. O que eu for fazer? Peguei os dois B. Peguei outra. Pra nada. Peguei outra. De economia, derrubamento, e já que o primeiro jogador, o Drauz, 4 para 4, já que o zero faz, é muito, muito bom. Bala! Não, vai lá, Vitor, vai atrás do Pocos! Deve um minuto, o que foi visto do Pocos! É inteira, primeira vez quando eu passo a equipe, passou a linha... O lobby tem como. Fer, resolve com ela aí, eu não dou o que a gente chama a ela. Tem como você fazer isso pra mim, campeão? Pô, Fai, toda vez que eu peço uma mina, você quer que eu resolva pra você, irmão? Sem maldade, esse bagulho fica complicado, viu, mano? Não, pode deixar que eu vou resolver, mano. Aí, Dani, o bagulho é o seguinte, o que que tá rolando aí? Fala pra mim. Deixa eu ver aqui, tá abaixando agora, tá fazendo a atualização. Não, demorou, quando eu atualizar, então se tiver algum problema, você pode falar comigo, que eu sou o cara que resolve os problemas, entendeu? É isso. Não gosto de você não, cara. Comigo é assim. Morreu o filho. E oi, que leve, bro. Espera a dada do rapaz. Poxa, não, granouro da janela. E quem sou a apontar, quem quer apontar? Morreu o Andai-ma. Diga, rapaz. Eu tô a beira, eu tô a beira, eu tô a beira, eu tô a beira. Eu tô a sor, tem coxas. Tá direito aí, Ibrids, eu despedi, Ibrids, eu des. Tô escondido. Tá, des, eu, Ibrids. Tão dois, 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 dois. Tá, um é o outro. Outro! Eu tenho que cruzar, eu tenho que cruzar. Calma, calma. Tá aqui, tá aqui. Mano, isto é fácil, filho. Salve e salve, se a Boom tivesse jogando, tivesse jogando aí, você acha que eles teriam chance de ser top 1 NA? Acho que não. Tem que ter um defuso. Sim, ligação, Tete, ligação, Tete em cima. Vou defusar. Miro cima, mira cima, mira cima. Boa! Relaxa, padrinho. É o defuso de duas balas, voltei. Eu estou de volta! Eu estou de volta! Sonhar, o que mais custa é quando não busca Se arrepende e se opusca A dor é fagulha se você quiser Importa andar mesmo sendo a pé Ver a tristeza é mais difícil Quando ela está pra trás de um sorriso Não leve consigo Toda essa mágoa Desabafo e se rir e vença pela raiva Entenda a falha Eu estou de volta!